Para a comunicação de liderança pelo PT, conceda a palavra o deputado Cibá Machado. Vossa excelência expõe de até 10 minutos. Senhor presidente, venha à tribuna aqui em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores para fazer o registro em nome de nossa bancada, deste tão brilhante programa que foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff, que foi o das bolsas de estudos para jovens brasileiros terem a oportunidade de estudar em universidades fora do país. Como disse o ministro Mercadante, são pessoas do Brasil estudando nas melhores universidades espalhadas pelo mundo. São mais de 200 instituições que estão sendo credenciadas pelo governo brasileiro para receber estudantes para a formação das áreas específicas que eu vou citar em instantes, senhor presidente. Eu quero ler aqui do portal do Ministério de Ciência e Tecnologia, ICNPQ, o nome do programa é Ciência Sem Fronteiras, senhor presidente. E a ciência brasileira vem apresentando expressivo crescimento nos últimos anos, mas ainda enfrenta grandes desafios. Uma baixa proporção de doutores em relação à população e a baixa interação entre a pesquisa acadêmica e o setor empresarial e a sociedade civil. Além disso, as nossas publicações científicas têm baixa frequência de colaboração internacional. Os centros acadêmicos e de pesquisa diferenciados em todo o mundo passaram por um intenso processo de internacionalização, aumentando a sua visibilidade e se orientando para as necessidades do mundo globalizado de hoje. As instituições nacionais precisam se engajar rapidamente nesse processo. Há um baixo registro de patente nacional e internacionalmente, o que dificulta a inovação com reflexo negativo na nossa economia, pouco contribuindo para o desejado aumento da nossa competitividade. Vários fatores dificultam uma visão mais internacional da ciência brasileira. O sistema educacional, por sua vez, não tem ações efetivas voltadas para aumentar a interação dos nossos estudantes com outros países e outras culturas. Nas décadas de 70 e 80, houve uma significante mobilização para treinar brasileiros no exterior. Depois do retorno, esses cientistas contribuíram fortemente para o desenvolvimento da ciência produzida no nosso Brasil. Agora o país precisa de um novo programa para estimular a internacionalização da tecnologia e inovação. O programa de mobilidade aqui proposto pretende lançar experimentalmente as sementes do que pode revolucionar o sistema educacional ao expor o estudante brasileiro a um ambiente de alta competitividade e empreendedorismo. Além de contribuir para a correção das referidas limitações, o programa Ciência Sem Fronteira pretende atrair jovens pesquisadores e líderes de pesquisa internacionalmente reconhecidos para trabalhar no nosso país. Os pesquisadores talentosos vão trabalhar em conjunto com pesquisadores locais em projetos em parceria. Tal esforço vai contribuir para a capacitação de recursos humanos altamente qualificados. O programa financiará estudantes para trabalhar com pesquisadores visitantes no Brasil e no exterior, aumentando a interação dos nossos estudantes de vários níveis com os cientistas participantes. A ênfase especial será dada para promover o retorno de cientistas brasileiros radicados no exterior, mas o programa não se limita apenas a este aspecto. O principal objetivo do programa é promover a consolidação e a expansão da ciência, tecnologia e inovação no Brasil por meio da cooperação e mobilidade internacional. O que se propõe é uma fórmula de mobilidade de mão dupla, dos mecanismos viabilizar a mobilidade internacional de estudantes e pesquisadores brasileiros, da graduação ao nível de pós-doutoramento para as melhores instituições de ensino no mundo, atrair jovens talentosos e líderes científicos do exterior para trabalhar aqui no Brasil em parceria com os nossos cientistas. O CNPq negociará isenção de taxas com essas universidades ou dirigentes locais a participar das negociações para conseguir financiamento de entidades privadas para o pagamento dessas taxas. Os tópicos das áreas de interesse, senhor presidente. As linhas e os temas de pesquisa de interesse do programa são essa é bom que a juventude tome nota, é bom entrar no site do CNPq para saber deste programa maravilhoso. As áreas de interesse são engenharias e as demais áreas de tecnologia, ciências exatas e da terra, como a física, a química e a geossciência, a biologia, ciências biomédicas e ciências da saúde humana, computação e tecnologias da informação, tecnologia aeroespacial, fármacos, produção agrícola sustentável, petróleo, gás e carvão mineral, energias renováveis, tecnologia mineral, tecnologia nuclear, biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais, tecnologia de prevenção e mitigação de desastres naturais, tecnologia de transição para a economia verde, biodiversidade e bioprospecção, ciências do mar, indústria criativa, novas tecnologias, engenharia construtiva e formação de tecnólogos. Isso aqui, senhor presidente, tem ainda na página do CNPq, que é como é que vai participar. Tem algumas bolsas que é muito importante observar. A chamada bolsa sanduíche, que é aqueles alunos que já estão cursando na universidade, com até 40% do curso já realizado e menos de 80%. Tem para doutor, tem para o doutor sênio, para pesquisador sênio, tem para pesquisadores que vêm de outros países para o Brasil e o ministro Mercadante, junto com o CNPq, já acaba de lançar 2 mil bolsas, dessas 100 mil que estão sendo lançadas para até o ano de 2014. Dessas 100 mil bolsas, 75 mil será pelo governo brasileiro e 25 mil está sendo negociada com o conjunto das empresas do nosso país. Portanto, já tem 2 mil bolsas à disposição. É muito importante que os alunos observem que ele tem que ter cursado ou via ProUni ou via o Enem, é a forma do acesso, e nas 250 universidades e institutos federais do governo brasileiro. Então, é muito importante que a nossa juventude e os pesquisadores possam entrar no site do CNPq para pegar detalhes do acesso a esse programa. Senhor presidente, ainda é importante a gente frisar aqui que, neste momento, o ministro Aloysio Mercadante anuncia que a primeiro Nobel de Química, a doutora Ada Ionar de Israel, é a primeira grande cientista da área de Química a participar deste programa, que deverá estar vindo trabalhar na Unicamp, lá na Universidade de Campinas, lá em São Paulo, para fazer trabalhos junto a essa área do estudo de DNA no Brasil. E, portanto, é muito importante saber que nós também vamos poder atrair muitos talentos. É bom lembrar ainda, senhor presidente, que ainda nesta semana, a presidenta Dilma, ministro Fernando Haddad, da Educação, lança também a maior ousadia da expansão das universidades brasileiras e dos institutos federais. Aqui é um número importante que foi dado pelo próprio ministro. De 1909 a 2002, o Brasil tinha apenas 141 escolas técnicas para nível médio. O ministro Haddad e a presidenta Dilma propõem, no governo Lula, foi criado mais de 214. E o ministro Haddad e a presidenta Dilma estão propondo que, até 2014, nós teremos mais de 500 instituições criadas para esta finalidade. E, como tal, o próprio ministro desafiou ela a dizer, no próximo encontro que ela estiver com o presidente Lula, para repetir que nunca na história deste país se criou tantas escolas técnicas e institutos federais como vai ser criado agora no governo da presidenta Dilma, que eu espero que seja o primeiro dos seus mandatos na presidência da República. Senhor presidente, eu quero só para ir encerrando, já temos poucos segundos para colocar, que estou extremamente empolgado com esta ação brasileira, porque imagine a massa crítica que nós vamos criar na juventude do nosso país, que, com certeza, nós haveremos de chegar em 2022, no 7 de setembro de 2022, quando completaremos o bicentenário da independência do Brasil, dizendo, definitivamente, nós precisamos escrever um novo livro de geografia para o nosso país, porque a história será completamente diferente daqui para frente. Parabéns à presidenta Dilma, ao ministro Fernando Haddad, ao ministro Aloysio Mercadante, e agradeço a vossa excelência por este momento.